Música Ministério da Educação, lhe autoriza a escola pública, Cira Tuhalo Cobranço. Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico e Vocacional, Domingos Lopes, Lemos, Ateten. Ministério da Educação, a Sauna Circular, a escola pública, Cira Tuhalo Cobranço e Estudante, o de Seleu Professor Cira. Ministério, o Secretário de Estado, a Sauna Circular, para a turreza, o tipo de cobrança, tem que suspender. A continuação da cobrança, em âmbito de matriculação. O técnico de vocacionais tem cinco secundários, nós estamos, aí, depois, nós voltamos ao trabalho, nós recebermos a informação, nós temos que fazer isso, é caro contra isso, também está caro a recordar, estudantes que moram, tem que assistir com a disciplina, Next Enso secundário, não é ensino básico. Antes nem Ministro da Educação, Dulce nesesuzu, Masque é circular, bando a escola sirar atuar ao cobrança para estudantes sirar bem animado a sua registração, mas pela banda do estudante será atual a contribuição para a atividade da escola. João Carlos Tito Silva, Zemen.